É inconcebível, nós temos a maior taxa de juros do mundo, taxa selic de 13,75, quando a inflação despencou para 3,4 no ano, no acumulado de 12 meses. A inflação despencou. A inflação que era 10% sobre Bolsonaro está em 3,4. Como é que se mantém uma taxa de juros como essa? Mais de 8% de juros reais. O segundo país do mundo que mais tem taxa de juros é o México. Com quatro. Estados Unidos, juros negativos. Europa, juros negativos. Olha, o Campos Neto está travando a economia brasileira. Parece uma política de sabotagem ao Brasil e ao governo do presidente Lula. Veja bem, o Lula foi eleito com um programa que falava de crescimento econômico, de geração de empregos, distribuição de renda. Essa lei da autonomia, o que é que fez? O Lula é eleito presidente da República e ele não tem um banco central. Ele não tem controle sobre a política monetária e política caminhão. Ele só tem controle sobre a política fiscal, sobre o orçamento. Então é como se tivesse uma política econômica dividida. Metade é do Lula e metade é de um diretor indicado por Jair Messias Bolsonaro. Um presidente que até fevereiro desse ano participava de um grupo de WhatsApp chamado ministro de Bolsonaro. Eu acho que é uma política clara de sabotagem. O governo, a gente pode afastar Campos Neto, basta ter 41 votos no Senado Federal e isso é possível.